Música Hoje eu quero chamar sua atenção para o livro de Esdras, abra comigo em Esdras por favor Esdras no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12 como ponto de partida Mas na verdade nós vamos estudar Esdras capítulo 3 todo até o versículo 5 do capítulo 4 E eu quero pensar com vocês sobre lutas, lamentos e louvor Lutas, lamentos e louvor, Esdras no capítulo 3 versículo 10 Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, do Senhor, os sacerdotes Com suas vestes e suas trombetas e os levitas, filhos de Azaf com símbolos Tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom Seu amor a Israel dura para sempre E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor Mas muitos sacerdotes dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos Que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo Muitos porém gritavam de alegria Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro Pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância Amém Essa é a palavra de Deus Irmãos, guardadas as proporções O ministério de uma igreja local Ele pode ser comparado aos dias da construção do segundo templo de Jerusalém Que é a ocasião em que esse texto que nós lemos foi escrito Esdras nos dá um relato desse período E lendo esse relato a gente pode perfeitamente bem Traçar um paralelo entre a igreja dos nossos dias E a construção do segundo templo Sendo assim Já que nós estamos Esse é o meu primeiro culto de oração com os irmãos Semana que vem nós já teremos nossa primeira sessão administrativa juntos Estamos começando um novo ano Podemos dizer que nós estamos como igreja Recomeçando um novo momento Com alegria, com disposição E eu entendo que esse texto é É perfeitamente adequado Para esse nosso momento Como crentes, membros da segunda igreja batista em Goiânia Então nós vamos olhar para esse texto E à luz desse texto Nós vamos buscar aprender O que a igreja precisa Para levar a obra que o Senhor tem para nós adiante Do que é que a nossa igreja precisa Em primeiro lugar Ela precisa lutar com ardor Lutar com ardor Em segundo lugar Ela precisa calar os lamentos Calar os lamentos E em terceiro lugar Ela precisa nutrir o louvor Nutrir o louvor Por isso que eu dei o nome a essa mensagem De lutas Lamentos E louvor A igreja precisa Lutar com ardor Mas lutar pelo que irmãos? Leia comigo o versículo 1 Desse capítulo 3 Neemias diz Que quando chegou O sétimo mês E os israelitas Já estavam em suas cidades O povo se reuniu Como um só homem Em Jerusalém Havia uma obra a ser feita O templo precisava ser reconstruído O segundo templo de Jerusalém Precisava ser erguido O povo já estava em suas cidades Já haviam sido libertos do cativeiro De certa forma Já estavam estabelecidos No seu conforto Mas a Bíblia diz Que eles Deixam esse Seu estágio De conforto E de bem estar Digamos assim E eles E eles se reúnem em Jerusalém Onde Se precisava deles E eles se reúnem em Jerusalém O texto É muito interessante Diz que eles se reúnem Como um só homem Existe aqui comunhão Existe aqui coesão Existe aqui unidade De pensamento Uma igreja Para prosperar Uma igreja Para progredir Uma família Para seguir adiante Qualquer relacionamento Desprovido De comunhão Chegará a lugar nenhum Se dois Não concordarem Não tem como Andarem juntos Então Esdras Destaca para nós Essa característica A igreja Ela precisa Lutar por comunhão Não é natural Para nós Irmãos Viver em comunhão Contrário Do que a gente imagina É natural Para nós Conviver Convenientemente Isso é normal Isso é natural Quando não nos convém Nós trocamos de amizade Quando não nos convém A gente troca De relacionamento Quando não nos convém A gente troca de emprego Quando não nos convém A gente troca de igreja Hoje tem sido assim E Zygmunt Bauman Que é um grande sociólogo Contemporâneo Com quase 100 anos de idade Ele escreve Sobre a modernidade líquida Ele diz que não existe Mais solidez Em coisa alguma Todas as coisas São líquidas O amor é líquido As amizades São líquidas Não existe Fundamento Para mais nada E ele diz que No mundo líquido Como o nosso Nada melhor Do que as redes sociais O Facebook Por exemplo Porque na verdade As redes sociais Estão longe De ser redes De relacionamento Porque o que existe Na rede social É um monte De conveniência Quando você não gosta De determinada coisa Você bloqueia Vira e mexe Eu vejo um amigo Do Facebook Escrever na página dele Pelo menos desses Eu me vejo Sempre ali de novo Porque eles dizem assim Depois de tantos amigos No meu perfil Eu resolvi fazer um limpa E manter só aqueles Que são meus amigos mesmo Graças a Deus Eu estou no meio desses E aí eu fico pensando Como hoje é fácil Ter E deixar de ter amigos Nós como igreja Precisamos Nos lembrar Do valor De se lutar Pela comunhão Pela convivência Quando eu cheguei A Goiânia Para assumir Aqui a igreja E Em alguns lugares Onde fui E me apresentava E conversava E dizia Que no dia nove Eu tomaria posse Aqui Duas pessoas Diferentes De contextos Diferentes Me disseram Algo que Eu fiquei Feliz Disseram algo Mais ou menos assim Então você vai Pastorear aquela igreja Da bíblia Lá na porta Na 24 de outubro Eu falei É exatamente E as duas Disseram algo Mais ou menos assim É uma igreja Antiga ali Não é É Uma igreja Tradicional Em Goiânia Não é Eu falei É É uma igreja Séria Eu falei É É assim Que nós somos Conhecidos E graças a Deus Por isso E Esdras Nos diz Que o povo Para reconstruir O templo Esse povo Se reuniu Como um Só homem No local Onde se Precisava Deles No local Onde se Precisava Deles Outra coisa Pelo que Nós devemos Lutar É Nós devemos Lutar Pela devoção Irmãos Olha o versículo 2 Então Jesua Filho de Josadac E seus Colegas Os sacerdotes E Zorobabel Filho de Sealtiel E seus Companheiros Começaram a Construir o altar Do Deus de Israel Para nele Sacrificarem Holocaustos Conforme O que está Escrito Na lei De Moisés Homem de Deus Eles Reconstroem Altar Eles Recomeçam A adoração E eles Fazem tudo Diz o texto Bíblico Conforme O que está Escrito Na lei De Moisés Homem de Deus Esse povo Luta Para manter A devoção Dos seus Antepassados Esse povo Luta Para manter A adoração Para manter A vida Íntima Com Deus E essa Devoção Ela é Cultivada Não pelo Sentimento Deles Pelo que Eles achavam Que deveria Ser a comunhão Não O texto Diz que Tudo era Regido Guiado Conforme O que está Escrito Na lei De Moisés A palavra De Deus Era o guia Devocional Desse povo A palavra De Deus Era a diretriz Desse povo Versículo 3 Diz ainda Apesar Do receio Que tinham Dos povos Ao redor Construíram O altar Sobre a sua Base E nele Sacrificaram Holocaustos Ao Senhor Tanto Os sacrifícios Da manhã Como os Da tarde Então note O seguinte Além de Buscarem A devoção De lutarem Para manter A devoção Eles faziam Isso De forma Bíblica Pois seguia A lei De Moisés Eles Venciam O medo Que o coração Deles Virava E mexia Trazia A tona Medo Dos outros Medo Do que iriam Pensar Deles Medo Do que Poderiam Fazer Contra Eles E se a gente Continuar Lendo o capítulo Nós vamos Descobrir Que o povo Ao redor Deles Não estavam Nada Contente Com tudo Aquilo Ser cristão No mundo Ser uma igreja Antiga Ser uma igreja Tradicional Para usar a linguagem De quem descreveu A Cib Para mim Ser uma igreja Séria Por outro lado Arranca De algumas pessoas Raiva Ódio Ira Testemunhar Do evangelho Da graça Eu e você Falarmos Do amor de Cristo Aí fora Constrange as pessoas Então Então como igreja Nós devemos Lutar Para manter Essa devoção Permanente O texto diz Que eram sacrifícios Da manhã E a noite Existia disciplina Espiritual Existia Hora com Deus Existia Dia com Deus Existia Prazer De se estar Com Deus Irmãos Poucas Não foram Às vezes Em Campinas Que eu ouvia De cristãos Que cultos De oração Já era coisa Do passado Que escola Bíblica Dominical Já não Deveria mais Existir Que cultos Deveria ser Apenas um Por semana E os irmãos Sabem Há igrejas Hoje Pelo Brasil Todo Onde as pessoas Cultuam a Deus Apenas um dia No domingo Um horário Escolhem o culto Igrejas Que repetem O mesmo culto Três Quatro Vezes Não quero Julgar Metodologia De ninguém Mas isso É sintomático Parece que as pessoas Estão perdendo A devoção Parece que as pessoas Estão perdendo O prazer De fazer Conforme O que está escrito Na lei de Moisés As pessoas Estão Sendo vencidas Sendo vencidas Pelo medo E não querem mais A disciplina De andar com Deus Manhã Tarde Noite De segunda A segunda Uma vez Uma pessoa Virou pra mim E falou assim O senhor não precisa Preocupar em pregar Três sermões diferentes Durante a semana Culto de oração Domingo cedo Domingo à noite Afinal de contas Na segunda-feira Ninguém vai lembrar mais Do que o senhor pregou Domingo à noite Eu falei É verdade Agora deixa eu te fazer Uma pergunta O que que você Almoçou ontem Não lembro Eu falei Eu tenho certeza Que você está de pé aqui Forte assim Com essa barriguinha Inclusive Graças a esse almoço Do que você Você nem lembra mais dele Mas esse almoço Te trouxe até aqui Tudo bem Não precisam lembrar De tudo que eu prego Na quarta No domingo cedo No domingo à noite Desde que o que está Se ouvindo Te sustenta Dia após dia É assim que funciona Lutar pra se manter A devoção Irmãos Em terceiro lugar Lutar pra Manter a ortodoxia A sã doutrina Versículo 4 Depois De acordo com o que está escrito Veja que eles estão Preocupados em seguir a lei As palavras de Moisés Depois De acordo com o que está escrito Celebraram a festa Das cabanas Com o número determinado De holocaustos Prescritos Pra cada dia Prescritos pela lei A seguir Apresentaram os holocaustos Regulares Os sacrifícios da lua nova E os sacrifícios Requeridos Pra todas as festas Sagradas Determinadas Pelo Senhor Determinadas aonde? Na lei de Moisés Bem como os que foram Trazidos como ofertas Voluntárias ao Senhor A partir do primeiro dia Do sétimo mês Começaram a oferecer Holocaustos ao Senhor Embora ainda Não tivessem sido lançados Os alicerces Do templo do Senhor Veja que esse povo Está preocupado Em manter o ritual Conforme a lei de Moisés A prescrição Mosaica Eles lutam Pra manter A ortodoxia O conteúdo Bíblico A vontade de Deus Segundo a Bíblia Essa semana Eu fui tomar um lanche Num estabelecimento Aqui na Redondeza E O proprietário É de uma igreja Dessas aí E aí E aí me apresentei Eu, o Orlando O Danilo Apresentei como pastor Da igreja Apresentei o ministro E aí a pessoa Se entusiasmou E disse Também sou da igreja Tal E começou a dizer E começou a dizer O Orlando É testemunha Ela virou pra mim E disse assim Pra nós E disse assim Daqui a pouco Eu vou ser pastora Eu vou montar Meu negócio Eu não quero trabalhar Mais pra homens Não Trabalhar pra Deus Vou ter a minha igreja Falei Meu Deus Sabe quando O salgadinho Incha aqui Na garganta Falei nada Hoje eu voltei lá Sozinho Sem o Orlando Porque se fosse da briga Eu ia estar só Aí ela me apresentou A mãe E começou a falar E eu ficava Analisando Tudo o que dizia Nada a ver Com a ortodoxia bíblica Com o que está escrito Sobre o que é ser igreja O que é ministério pastoral Irmãos Nós precisamos Lutar pela ortodoxia As pressões São gigantescas As pressões São enormes Israel está nos ensinando Que em momentos críticos O que a gente deve fazer É se voltar Para os preceitos Da lei E buscar entender O que a Bíblia Requer de nós Para a adoração Em quarto lugar Lutar pela contribuição Versículo 7 Então eles Deram dinheiro Aos pedreiros Aos carpinteiros E deram comida Bebida E azeite Ao povo de Sidon E de Tiro Para que pelo mar Trouxessem do Líbano Para Jope Toras de Cedro Isso tinha sido autorizado Por Ciro O rei da Pérsia Esse povo Abre o bolso Com generosidade Esse povo Contribui com alegria Alguém perguntou Para mim Uma vez Recente Se 10% É bíblico Eu falei Não, não é bíblico Não Bíblico é tudo Na verdade A Bíblia diz Que tudo que é nosso Não é nosso É de Deus Na verdade A gente tem que entregar Tudo A gente não canta assim Tudo entregarei Não é assim? 10% É uma quantidade Simbólica Inicial Deus quer de nós A vida O coração Deus não quer Barganha Pelo menos eu Jamais Vocês vão me ouvir Vender promessas Que Deus nunca fez Mas o texto Nos ensina Que esse povo Entende Que há de se lutar Pela contribuição Momentos são Difíceis Os momentos Que eles estavam Passando Eram momentos Difíceis Eram momentos De recomeço Muito por fazer Pessoalmente falando Mas ainda assim Eles são generosos Em quinto lugar A gente vê Nos versículos 8 e 9 Que esse povo É um povo Que luta Pela dedicação Eles estão Trabalhando Eles estão Unidos Existem levitas Supervisionando A obra Eles estão Todos engajados De alguma maneira Cada um usando O seu dom E o seu talento Nas áreas Que precisavam Ser usadas Irmãos Me reuni Todos engajados O povo Amedrontando Que viveu Que viveu Nesse momento Histórico De Israel E se não Se não são Esses dois profetas Pregando o ânimo A fé A coragem A continuidade Da obra A obra Teria há muito tempo Parado Irmãos O começo É um momento De alegria Eu posso Sentir E perceber Isso entre os irmãos Mas há de se ter Continuidade De minha parte E da parte De cada um Dos irmãos Então lutar Pela Pela continuação A igreja Precisa Lutar Com ardor Mas em segundo lugar A igreja Precisa calar Os lamentos Olha o verso 12 Esdras 3 12 Enquanto Toda obra Está acontecendo Gente nova Que veio do cativeiro Babilônico Que nunca tinha visto O templo O primeiro templo Eles não tinham visto E tudo que Deus Estava fazendo Na vida deles Naquele momento Era novidade Para essa gente nova E aí Muitos dos sacerdotes Dos levitas E dos chefes Das famílias Mais velhos Que tinham visto O antigo templo Olha o que eles fazem Irmãos Eles choram Em alta voz Quando viram O lançamento Dos alicerces Desse templo Muitos porém Gritavam de alegria Mas a maioria Lamentava E chorava Irmãos Pense comigo A obra Estava sendo feita De forma Bíblica Em comunhão Esse povo Era unido Como um só homem Diz o texto Eles estão unidos Eles estão alegres Eles estão buscando Ser bíblicos Ortodoxos Eles estão Lutando Para continuar Existe gente De fora Amedrontando Eles E os poucos Que estão ali Ainda agarrados E aí Aqueles que vieram Do cativeiro Que tinham visto O primeiro templo Antes da destruição Do primeiro templo Olha os alicerces Do segundo templo Ser construído E dizem Era muito melhor Antigamente Ou irmãos A gente tem que aprender A valorizar Os momentos De Deus Porque olha só Como ouve Quem está de fora Olha como Ouvem Aqueles que ficam Ao redor Tentando-se achegar Para o meio Do povo de Deus Versículo 13 Esdras 3,13 Não era possível Distinguir entre O som dos gritos De alegria E o som do choro Pois o povo Fazia enorme barulho E o som Foi ouvido A grande distância Você não sabia Se era choro Você não sabia Se era riso Era um grito Estranho Porque enquanto Poucos Ou alguns Gritavam de alegria A maioria Lamentava E chorava Sabe qual era A causa do lamento? A Geu nos conta A Geu 2 Versículo 3 Diz que Quem de vocês Viu este templo Em seu primeiro Esplandor Comparado a ele Não é como nada O que vocês Vêm agora Eles estavam julgando Pela aparência Gente Tão somente Pela aparência Pelo tamanho Pela cor Foi o tempo Em que se demitia Um pastor Por desvio Doutrinário Demite-se pastor Hoje Por opiniões Pessoais A Geu está nos dizendo Que a gente Tem que tomar cuidado Com essa síndrome Da aparência Da falsa piedade Do tamanho Do estrondo Não se deve Medir o sucesso De um ministério De uma igreja Pelo tamanho Não foram todas As igrejas Que Deus fez Ou idealizou Que crescessem E se tornassem Mega igrejas Deus abençoe As megas igrejas Mas não são todas Que crescerão Assim não A igreja Precisa calar Os lamentos Quando ela perceber Que existe Gente comprometida Existe Luta pela ortodoxia Existe Unidade Existe Gente entusiasmada Poucos Mas ainda Pessoas dedicadas A gente tem que olhar Para isso E isso tem que nos animar Zacarias Capítulo 4 Versículos 9 E 10 Também nos conta Que o motivo Que fazia esse povo Lamentar É que eles estavam Desprezando O dia Das pequenas Coisas Deus quando Começa uma Grande obra Deus começa Ela pequena Porque A profecia Era de que Nesse segundo Templo Que todo mundo Estava desprezando E humilhando Esses Mais velhos Que tinham visto O primeiro Templo A profecia Dizia Esse templo Segundo Que vocês Desprezam É o templo No qual Entrará O Messias O que importa Não é o tamanho Do templo O que importa Não é a cor Do templo O que importa Não são as estruturas O que importa É se o Messias Está dentro Desse negócio É se Cristo É o centro Dessa igreja Dessa vida Dessa família É isso que importa E aí diz Ageu Capítulo 2 Versículo 9 A glória Desse novo Templo Que vocês Estão desprezando Será maior Do que a do antigo Diz o Senhor Dos exércitos E neste lugar Estabelecerei A minha paz Declaro o Senhor Dos exércitos A igreja Precisa calar Os lamentos E buscar Discernir Se Cristo Está dentro Porque se Ele Está dentro Não interessa Se é num lugar Bonito Ou feio Grande Ou pequeno O que importa É se Cristo Está lá A igreja Precisa lutar Com ardor Ela precisa Calar os lamentos E por último A igreja Precisa nutrir O louvor Irmãos Eu sou o festeiro Eu gosto De celebrar Principalmente Quando Deus Promove Os acontecimentos E eu olho para Esdras No capítulo 3 Versículo 10 E leio o seguinte Quando os construtores Lançaram os alicerces Do templo do Senhor Os sacerdotes Com suas vestes E suas trombetas E os levitas Filhos de Azaf Com símbolos Tomaram seus lugares Para louvar o Senhor Conforme prescrito Por Davi Rei de Israel Com louvores E ações de graças Cantaram Responsivamente Ao Senhor Ele é bom Seu amor a Israel Dura para sempre E todo o povo Louvou o Senhor Em alta voz Pois haviam sido Lançados Os alicerces Do templo do Senhor Em cada momento Eles iam cantando E louvando Mas é triste Porque a gente Lê o verso seguinte O 12 Que nós já lemos E a gente vê Que se mistura Esse louvor Vozes de lamento Louvar Louvar Pelo que Deus Fez E está fazendo Entre nós Irmãos Eu creio Que Deus Tem um tempo De refrigério Para nós Como igreja Deus tem um tempo De refrigério Para nós Como famílias Cabe a nós Lutar com ardor Cabe a nós Calar lamentos Não reproduza Lamentos Não reproduza lamentos Cabe a nós Nutrir o louvor E eu tenho certeza Deus irá nos abençoar Com graça Com misericórdia E com paz Amém? Feche os seus olhos Por favor E ore a Deus agora Diante de tudo isso Depois de tudo O que você ouviu Eu vou te dando Os motivos E você em silêncio Vai orando No seu coração Pedindo Senhor Faça-me Lutar com ardor Pela minha igreja Pela comunhão Da minha igreja Pela minha devoção Pela devoção Dos meus irmãos Ó Deus Faz isso A devoção Dos meus filhos Senhor Que meus filhos Que os meus netos Amem a Jesus Tenham devoção A Jesus E que essa igreja Seja o canal Ó Deus Que nós possamos Ser uma igreja Que luta Pela sã doutrina Pelo evangelho Da graça Pela cruz De Jesus Que sejamos Homens e mulheres Que lutam Com contribuição Com dedicação Homens e mulheres Que entregam Seus dons Seus talentos Seus recursos Seus tesouros Suas vidas Sejamos homens e mulheres Senhor Que lutam Pela continuação Dessa obra Ó Deus Que sejamos um povo Que sejamos pessoas Que calam os lamentos Sejamos pessoas Que saibam Enxergar o novo tempo O novo momento A nova forma Do Senhor agir Havendo a sã doutrina Havendo a ortodoxia Havendo a devoção Havendo a comunhão Havendo a dedicação Se o Seu nome Está sendo glorificado Não há por que lamentar Senhor Ajuda-nos Pai A ser o povo do louvor E não do lamento Ó Deus Ajuda-nos A louvar Cada etapa Dos desafios Que nós vamos conquistando Das obras Que vamos realizando Das regularizações Que vamos fazendo Que haja Entre o Teu povo Cada dia Mais alegria Cada dia Mais louvor Cada dia Mais gratidão Ó Deus Ajuda-nos A lutar Com louvor Ajuda-nos A calar Os lamentos Ajuda-nos Ó Deus A Te louvar E que o Senhor Nos abençoe Com graça Com misericórdia E com paz Que o amor De Deus O Pai Que a graça Salvadora Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Que a comunhão E as consolações Do Espírito Santo Do Senhor Estejam sobre nós Hoje E por todo o sempre Em nome de Jesus Amém E amém